Esplendor, é ele meu mestre querido, amigo meu professor Abram alas, lá vem com alegria, esplendor, é educação Seu olhar tão carinhoso, trazendo alegria no ar Quem tem isso, quem isso faz o que ama Tem brilho, quem canta o olhar Você vem com jeito só seu, sua forma de me ensinar Me cativa, incentiva pra vida, com você aprendo a sonhar Abram alas, lá vem com alegria, esplendor É ele meu mestre querido, amigo meu professor Abram alas, lá vem com alegria, esplendor É ele meu mestre querido, amigo meu professor Todo nosso aplauso, a você todo nosso amor A você nosso muito obrigado, grande mestre, professor Abram alas, lá vem com alegria, esplendor É ele meu mestre querido, amigo meu professor Abram alas, lá vem com alegria, esplendor